Quatro dias sem limites É só beijando e dando tchau 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 Sucesso é sucesso Vem! Ela é o meu amor Me conquistou É só beijando e dando tchau 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 Hoje amanhã É só beijando e dando tchau Hoje amanhã É só beijando e dando tchau 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 Sabe o Tchau É só beijando e dando 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 tchau E passei na nave ela me viu Na rua da água apontando o fuzil E mama no beijo um pouco de chão E me satisfaz Tô na onda do gancho E tipo Hollywood Você controla a vida, vem por cima e dá xereca Tipo Hollywood Você controla a vida, vem por cima e dá xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e da xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, tipo Hollywood, vem dançar Eu falei Rona Gaddins, o Diz do Brasil, Benefeste, viu, traçar Chega, chega, para Magui E passei na nave, ela me viu Na rua da água, botando fuzido E mamando perro, um pouco distante E me satisfaz, tô na onda do gancho E tipo Hollywood, você controla a vida, vem por cima e da xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e da xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e da xereca E tipo Hollywood, você controla a vida, vem por cima e da xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e da xereca Toma, 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 toma E tipo, tipo, rola, 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 rola A batida faz a diferença César cantou Prepara Quem tá feliz, tira o pé do chão Um, dois, um, dois, três, vai Quer mais? Pra cima, Macaíba Olha, Belmete, aê Vai Bem-vindo Buba, tem-va-ffa uh Buba, tem-va, 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 tem-va Querem ver? Kerem, viram Kerem, vielen Kerem Beleza Gitu Fazendo o Som Fazendo o Som lindo Adore Cleo Toda Fazendo um som, fazendo um som É o Zé Cantor, fazendo um som, fazendo um som Deixa o som da música fazer você dançar Com o Zé Cantor, a festa não tem hora pra acabar Por isso solta o corpo, dança, dança, até se cançar A alegria da noite é fazer, fazer você dançar Pra o Esquete, pra o Esquete, pra o Esquete, pra o Esquete Pra cima Zé Cantor Pai, eu te marca a barulhinha Torcer, vem aqui lá, Zé Top, seu acessório Menina gata, diz que é Rio e alumina é luz do lar E ataca tu no feijão, ataca tu no frio, bora meu transão, fera de ir E deixa o som da música fazer você dançar Com o Zé Cantor, a festa não tem hora pra acabar Por isso salta o corpo, dança, dança, até se cansar Alegria da naix, é fazer, fazer você dançar Alisquefe, Alisquefe, Alisquefe Um, dois, tiro o pé César cantou, hein César cantou, hein Marcaíba Mais um pra gente continuar esse show maravilhoso, hein? Escuta só O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vocês O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai lá na casa de vovó, só nasceu de batalha Chega o fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se brilha o vuba, papai radulante Fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar, vovó Vai, vai deixar Vai deixar, vai deixar, vovó O menino de vovó vai deixar, vovó O menino de vovó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar Fora, fora, bater! Vai! Vai, Zé Quentão! Segura certo o queijo, cadê o queijo? Cadê o doce, Zé? Gidão tá esperando Vai lá na casa de vovó, só nasceu de batalha Chega o fim de semana, quanto tempo a pessoa não apareceu? É o Paulo fechou do abraço É tu, Paulo? O menino de vovó vai deixar, vovó Vai deixar, vovó Vai deixar E vai deixar, vai deixar, vovó O menino de vovó vai deixar, vovó O menino de vovó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Tá ao vivo, ó, estou ao vivo Ei, show! Segura aí cadernão, a gente mostra o fim Fica no céu, ah 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 ah, que delícia o garão, a gente mostra o fim Fica no céu, ah 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 ah, que delícia o garão, a gente mostra o fim A gente mostra o fim, a gente mostra o fim Como ela dança, como ela se destaca Que de semana é festa e eu tô na beira da praia Foi eu e minha turma, voltou pra fazer zumbada Aluguei um avan e cobrei a passagem cara Pra poder tomar o frete, o central da cachaça Ah ah ah, que delícia o garão, a gente sai pra curtir Pega até cair no chão, ah 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 ah, que delícia o garão, eu vou mudar pra fora Eu vou mudar na pressão Segura o João Paulo Ah ah ah, que delícia o garão, a gente mostra o fim A gente mostra o fim e a gente encontra no chão Ah 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 ah, que delícia o garão, a gente mostra o fim, a gente encontra no chão Ah, 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 que delícia o verão A gente faz o rumbi, a gente faz o rumbi A gente faz o rumbi, a gente faz o rumbi Ah, 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 ah Cessa canção! Vai, 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 vai Vem dançar! Fim de semana, pertinho, tô na beira da praia Tô eu e minha turma louco pra fazer zoada Aluguei um avó, encontrei a passagem cara pra tudo Vai lá sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão A gente sabe a curtir, bebe até cair no chão Ah, 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 ah Ai, que delícia o verão Eu vou mudar pra você, eu vou mudar na pressão Ah, 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 vai Vai, que delícia o verão A gente faz o rumbi, a gente nunca no chão Ah, 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 ah Vai no bloco, Júri Não, a gente vai subir, a gente fica no chão Cadê você? Vem comigo Tira o pé do chão, minha irmã Cheio, cheio, cheio Não precisa negar Se tu tá me querendo, tá pra ver no teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na tua e a tua na minha, então vem A minha boca na tua e a tua na minha, então vem Não precisa negar Se tu tá me querendo, tá pra ver no teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na tua e a tua na minha, então vem Minha boca na tua e a tua na minha, então vem Se tu tá me querendo então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo então vem cá A cama pega, amor, e vamos chamegar Se tu tá me querendo então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo então vem cá A cama pega, amor, e vamos chamegar É cunhaque sedutor, cunhaque do vaqueiro Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o teu olhar, já tô percebendo A minha boca na tua e então vem A minha boca na tua e a tua na minha e então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o teu olhar, já tô percebendo A minha boca na tua e a tua na minha e então vem A minha boca na tua e a tua na minha e então vem Se tu tá me querendo e então vem Vamos fazer amor, fazer corpo sua Se tu tá me querendo e então vem E a cama pega e vamos chamegar Se tu tá me querendo e então vem Vamos fazer amor, fazer corpo sua Se tu tá me querendo e então vem E a cama pega fundo e vamos chamegar Se tu tá me querendo e então vem Se tu tá me querendo e então vem Se tu tá me querendo e então vem Que você não tem hora Liga pra brincar com o sentimento Faz proposta que sempre me aborhora Sabe que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo E sabe dar as gatas, sabe me ganhar Me provoca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez que eu me essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Oh, 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 eu tô falando sério Oh, 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 sabe eu também te quero Mais uma pra beber! Eu fecho os olhos, tiro a roupa Só tua boca tem o mel Que acalma meu desejo Que me leva até o céu Isso real e bom de paz Pena que toda vez Que o quê? E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo, de novo Por quê? Eu fecho os olhos Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso um prazer Eu ponendo o cabelo Vigio Deus, eu não sei lá Até pra o seu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Sua toalha Pra quando você fizer Saí do banho Pega sua toalha E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita o clube do bagaço Pegando tudo Me abraça e não saia Aceita esse emprego de campanha Realização Prefeitura de Bacaíba Alô, meu prefeito Esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado E aí? Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu feito antes Do fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu feito antes Do fundo sempre fomos bons amantes Ei! Do fundo sempre fomos bons amantes E aí? Do fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo E aí? O fim daquele medo bobo E aí? Fui lá e chamei pra dançar no forró Na mesa do lado a brigada começou Do lado a varinha para o meu amor Quem sabe esse refrão me acompanha por favor Quero ver Solta a voz aí Foi no Fique em cima O bicho bruto é homem que leva a gai Segura a mulher Foi no ranchinho beira de estrada Eu no uísque É lá na frigo de ouro e foi aí Foi bem ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar no forró Na mesa do lado a brigada começou Do nada levar embora o seu amor Foi no risco a faca O bicho bruto é homem que leva a gai O bicho bruto é homem que leva a gai E quem gostou faz um barulhão Mas voou no infinito parecido com o bicho bruto é homem que leva a gai E agora você volta e balança o que eu sentia por outro O bicho bruto é homem que leva a gai Dividir dentro dos mundos Sei que estou amando mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha Enfim Vixe Beba com moderação Tenta provar Que tudo entre nós morreu Pobletas sempre Mortão e o seu jardim Sempre voltam e o seu jardim Sempre voltam e o seu jardim Sou eu Tchau! Se é pra beber a gente bebe! Alô, Macaíba! E veja no céu Hoje a lua não Saiu Pegue Eu sabia que aquele gol ia fazer isso Venho me olhar Se abriu Pra não ver Tanta solidão Queria aquele beijo Que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo Que você negou Queria ao menos uma noite de amor Pra mim Show! Alumínio, luz do lar Para Vanderlei Quem é forrozeiro dá um gritão aí Mais uma vez Fofinha do lar Fofinha do teclado E eu O forróz que toma, Caíba! Hoje Sou feliz Agora vamos testar o gogó do povo Vamos testar o gogó Quem sabe engana! Um, dois, vai! Muito bom! Tá lindo! E o meu sangue ferve por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo meu amor Segura o palco, fechou! Eu te amo O meu sangue ferve por você Cadiz e KR1 Chega, chega Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai lá galopar, galopar, galopar por cima Vadinha, galopar e sente o clima Quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai lá galopar, galopar, galopar por cima Vai lá que sente o clima E você vai montar No meu jumentinho E vem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar E sentar de novo E mostrar pro povo Vadinha, salve, galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai lá galopar, galopar, galopar por cima Galopar, galopar e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai lá galopar, galopar, galopar por cima Vai ser cantor Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver o clube de bagaço Bora! Galova, galova Vai na galopa, galopa E sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Galova, galopa Galova por cima E sente o clima E você vai montar E no meu jumentinho E vem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar E sentar de novo Segura o taurinho Que sabe galopa Eu quero ver você montar Olha galopa, galopa, galopa por cima Olha que cê é de um clima Eu quero ver você montar Vai, vai, é mola, é mola Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa Gira Eita forrazão Segura o meu bico pertinho Pessoa Eita Olha que cê é de um clima Sucesso Quais é cantor? Quais é cantor? Tá cima Trava de honra, tá cedo Alô, Fernandes do feijão Quais é cantor? Eu terminou com o namorado Pra curtir o carnaval Quatro dias sem limites Só beijão de dando tchau É só beijão de dando tchau É só beijão de dando tchau É só beijão de dando tchau Essa vai tocar no paredão Pingo de ouro Cachaça, pio de ouro Alumínio de lar Rona, galinha, vire e veste Com o traçado Eu terminou com o namorado Pra curtir o carnaval Quatro dias sem limites Só beijão de dando tchau É 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 só beijão de dando tchau Espaço, Michele, França Nazareno, Maior, Redisói Cunhaque, Cê Doutor Menina, Gata, Diz e Caio, Diz Belnet, Belnet, Fibra Cezé Cantão As mulheres daqui bebem ou não? Cadê as mulheres que bebem? Bora cantar! Ontem te encontrou e você tava demais Alô fuleiros, na paz, feliz E de quem tá de bem com a vida? Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Bora se nem estourar, me ataque E ainda pode contar Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim E você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara não Ai, Júnior! Eu tô fazendo muita falta pra você Valeu, irmão! Obrigado! Desse jeito a gente pede pra sofrer Espetida rosa, gostoso! Tô fazendo muita falta pra você Bora pra falar um peixote Tô fazendo falta Parece que deixou de beber Eu tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Foi no sonho de... Onde? Quatro semanas de amor Em doites e no ar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou E em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Porque eu te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Eu não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Alô, socorro, limo, cheiro, mulher! Vai ser tão lindo Eu e você O seu nome eu escrevi A onda do mar apagou E em cada pôr do sol A saudade incendeia Vai não, Guilherme! Meu coração Te amo Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Eu não quero dizer adeus Sem você Sem você Não sozinho Mas quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Ela tem o que é assim Vou andar meus roubos Não vou acelerando Eu vou ficar te esperando Eu e você Ela sem acontece Ela sem acontece Eu roda meu roubos Amo acelerar meu foguetão Ela sem acontece Ela sem acontece Eu roda meu roubos Amo acelerar meu foguetão Eu e você Ela sem acontece Ela sem acontece Ela sem acontece Eu roda meu roubos Amo acelerar meu foguetão Ela sem acontece 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 Obrigado.